Você é o Imaginador! Não podemos apenas entrar. Eles nos reconheceram. O Horcrux está lá. Temos que encontrar um caminho. Nós temos que encontrar uma maneira de entrar no Ministério da Magia. Vamos lá. Vamos lá para dentro. Vamos dar uma escorrona. Vamos lá. Não posso ter nada a ser visto por estes gajos. Ok. Já colecionei a poção polissuco. Ok. Agora, segue Mafalda. Eu vou tentar ela sem ser descobrido. Ok. Vamos lá. Seguir a Mafalda. Temos aqui devoradores da morte. Não vai ser nada fácil. E outro. Vamos lá. 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 O que é que ele está? O Catermall O Catermall O Catermall já apanhei os cabelos dele Não sei quando ninguém estiver a ver O Catermall O Catermall O Catermall O que é isso? Se inscreva no canal. Mas pelo menos ele não tem que ver com os olhos como isso, Harry. Você melhor chegar ao entrar com a presa de um espelho especial. E o que é que está acontecendo? Não se preocupe, não se preocupe. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um banho. Não sei quem é o sol. O que é que eu tenho? Quero ter um varela da morte. O que é que temos que ir atrás dele? O que é que temos que ir atrás dele? Oh shit Oh shit Não Fuck it Ok Ok Já sei que não posso meter-me com os depredadores de uma hora Foi de mau erro Mas agora não sei ver se existe Já sei o caminho Isso é completamente imensurável Ok Vamos entrar na casa do banho Estou indo para a 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 casa do banho Estou indo para o banho Estou indo para a casa do banho Estou l confidente Já se esqueci? Bem, você tem que ir depois de ser sentenciada. Venha, ou quer que eu te reporte? Claro que ele não. Nós vamos ambos. Desculpe, Lay. Vamos encontrar você quando pudermos. Você encontra a Umbridge. Ela está no nível 1. O inglês não conseguiu ouvir. Vejam só a altura disto. A pressão policial vai acabar. Usar um monte de invisibilidade. Não sei que a pessoa acaba a ouvir aqui. Não sei. Não sei. Ou seja, estou parecendo. Vamos. Coimbra-cola. Uh oh. Phonics. Oof. Vou pegar aqui o YouTube, vamos lá. Um pouquinho para os jogadores. Aqui o mar que destaca. Esse daí é uma buraquilha. Vamos fazer quando chegar lá abaixo. Shit. Eu tenho um marco para me valer o ar. Ok, Ministro da Magia. E os seus apoiantes. Vou continuar sabrurando. Oficio está lá. Oficio está lá. No. Oficio está. Opa! Passados! Ok, ela vem agora, onde é que é? É que tem uma encostadinha à parede. E ainda vem. Vou nos dar. Vai agora sim! Vamos ver por aqui O que eu já tenho que ficar no outro aí Eu até me assustei, meus. Manta ao altar. Eu quero ver o que eu tenho agora. Vou ver o que eu tenho agora aqui. Eu tenho que ver. A segurança certamente tem uma maioridade. At least the flu network is still working well. Oh shit. I'm here. O que é isso? 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 Eu tenho que tirar e voltar a pôr. F***. F***. A artemática pronto? Por aqui, pela direita. Ok, isto vai gravar os isoladores. Uma sala de careças. Isto é o que leva ao departamento dos mistérios. Isto é o que leva ao departamento dos mistérios. Agora... Que? Para onde? Para onde? Agora para aqui. Para onde? Estão para o corpo, não sei se estão para o mato. Têm que atravessar isto tudo. Para onde? Para onde? Para onde? Agora para onde? Para onde? Para onde? Porque é só o fogo das mortes? Onde é que é? Vamos lá. 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?